Dirigir a Deus, em nome de quem nos reunimos, já te agradecendo Senhor pela oportunidade que tu nos renovas, que podemos desfrutar destes momentos de reflexão, de aprendizado, onde estamos procurando reconhecer nas tuas leis, o teu amor, a tua justiça, para que os nossos corações e as nossas mentes possam se sentir sempre impulsionados para o aprendizado do bem, envolve-nos na tua proteção, que estes momentos transcorram com muita paz e muita harmonia e seja feita a tua vontade, assim de ser. Saudarmos os irmãos que aqui comparecem, trazendo através de sua presença a motivação para este trabalho, por toda a contribuição que esta presença representa, tanto para o nosso aprendizado, quanto para o Hospital Espírita, para a Casa Lar, Amor do Mestre Jesus, estamos aqui reunidos mais uma vez, recebendo um palestrante convidado, pois este trabalho se realiza com o apoio da Associação Médico e Espírita do Rio Grande do Sul. E recebemos nesta noite, mais uma vez em nossa casa, com muita alegria, com muita satisfação, a doutora Tatiana Tourinho, a quem saudamos de modo muito especial, dizendo da alegria que sempre se renove quando a temos aqui conosco. Doutora Tatiana, médica, com especializações, mestrado, professora na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, doutora em Medicina, está aqui, sobretudo, com uma irmã muito querida, para nos conduzir a reflexões sobre um tema tão importante, comportamento e fé. E ao abraçá-la, muito afetuosamente, passamos o microfone para ouvir. Boa noite a todos. Boa noite. Quero agradecer o convite de estar aqui mais uma vez, usufruindo dessa energia amorosa, abençoada. E esse tema, esse tema comportamento e fé, ele surgiu da necessidade de nos trazer uma reflexão sobre o dia a dia que nós vivemos. É muito comum a gente ligar a TV ou abrir o jornal e só ouvir notícias ruins. E isso nos contamina, até porque no dia a dia da nossa vida, nas sinaleiras, no trânsito, a gente está lidando com muita pressão, muita emoção. E a gente realmente fica com muita dificuldade de lidar com essas emoções. As pessoas chegam para nós sempre se queixando dessa sensação de pessimismo, de violência. como lidar com isso, como é o nosso comportamento, como é que é a nossa percepção da realidade. Então, por isso, nós vamos conversar um pouco, trazer para vocês uma informação mais técnica, científica, e tentar relacionar com o que a gente tem também de conhecimento da doutrina espírita e chegar a uma conclusão. Eu trouxe essa frase aí porque ela reflete a percepção de uma adolescente sobre a vida. Está pensando que a vida é um moranguinho? Ou aquela propaganda do curso universitário, difícil mesmo é a vida? E a gente foi avisado que não seria fácil, mas quando a gente chega aqui, a gente quer que seja fácil. Então, a ideia é de que Deus criou o livre-arbítrio. Nós é que criamos a fatalidade. Essa é uma frase que eu acho que cabe que a gente guarde conosco para que a gente possa refletir sobre comportamento. Então, para que a gente possa entender o que é o comportamento, vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento espiritual. Esse desenvolvimento espiritual, ele vai trazer para nós a compreensão do comportamento. A primeira informação que nós temos da doutrina espírita, e que ela nos ajuda muito na compreensão do nosso comportamento, é que toda a alma tem a sua própria história. Nós todos somos seres individuais. Ninguém é igual a ninguém. E nós somos o resultado de diferentes experiências ao longo das muitas vidas. A vida é eterna, mas cada um de nós tem uma história, uma sequência de vivências, e isso é muito individual, é muito diferente de um para o outro. Então, essa individualidade, ela é explicada principalmente pela psicologia. A psicologia que a gente estuda na faculdade, que a gente compreende, ela traz para nós níveis de consciência. O primeiro é o de si próprio. O primeiro nível de consciência que nós adquirimos é o de nós mesmos. Então, aí a figura do neném, mostrando que é na infância que nós desenvolvemos esse nível de consciência. O bebê, ele até alguns, os primeiros meses de vida, ele confunde, ele se confunde com a mãe. Ele não sabe que existe algo fora. Ele acha que tudo é a mesma coisa. No momento que ele vai amadurecendo, ele vai tendo a percepção de que existe o outro. E essa captação, essa percepção, ela se dá pela alimentação. Porque na hora que ele está com fome, ele quer receber o alimento. Ao longo do tempo, quando ele recebe, no momento que ele quer, está tudo sendo satisfeito. No momento que a primeira vez, ele não vai receber imediatamente. Ele vai demorar, ele vai ter que buscar, que geralmente através do choro, e pode demorar, ele se dá conta que existe um outro, que não é ele. E aí ele vai amadurecendo e aos pouquinhos ele vai se dando conta que ele é um indivíduo à parte, mas que existe um outro indivíduo, que é a primeira pessoa que ele identifica, é a sua mãe. Mas depois ele vai descobrindo que existem outros seres. Essa relação de si próprio, saber quem ele é e depois identificar que existem outros, ela é, então, o primeiro degrau do amadurecimento psicológico e espiritual. Muitos ficam nesse estágio. Alguns até neste aqui. Eles ficam presos no egoísmo, em se satisfazer antes de qualquer coisa, quando não vem o leite, a mama, com o leite para alimentá-lo, ele chora, ele reclama. Então, muitos ficam presos nessa consciência. Ele não consegue ainda se dar conta, perceber a existência do outro como necessidade, como um outro ser. Mas, se ele tiver a condição de amadurecer um pouco mais, ele vai ter o terceiro nível de consciência, que é o de Deus. Então, esses estágios de nível de consciência, eles seguem, então, o amadurecimento psicológico e espiritual. Muito bem, então, a gente precisa entender o que faz parte desse amadurecimento espiritual, dessa tomada de consciência de si, do outro e de Deus, nessa sequência. Então, toda postura que nós assumimos na vida depende de como vemos o mundo dentro e fora de nós. Então, essa consciência de si, ela é interminável, ela é eterna. Porque, ao longo do nosso amadurecimento psicológico e, consequentemente, espiritual, a gente vai se conhecendo e, do autoconhecimento, a gente compreende melhor as coisas. Porque, geralmente, a gente não tem uma percepção da realidade como ela é. A gente tem uma percepção do mundo de como nós somos. A gente vê o que está acontecendo pela minha realidade interna. Então, é aquela história do copo com metade de água e que alguns enxergam como estando cheio e outros enxergam como estando vazio. Então, cada um interpreta conforme a sua bagagem interior. E essa figura aqui mostra algumas faces, algumas situações muito interessantes. A gente vai perceber isso de acordo com a nossa visão, o que nos chama a atenção. Então, as emoções de realização ou frustração, contentamento ou culpa, perdão ou punição, vai depender do nosso código moral. De que em que estágio eu estou do meu desenvolvimento psicoespiritual. Então, esse código moral, ele vai sendo internalizado, na linguagem psicológica, ele vai sendo adquirido, absorvido e guardado dentro da nossa mente. E isso vem ao longo de várias vidas. É a bagagem que a gente traz das várias vivências e que a gente vai assimilando e guardando. Então, é importante a gente ter esse conhecimento para que a gente não atribua as coisas que estão acontecendo ao nosso redor apenas a realidade. Nós temos muita participação nisso. Então, a nossa conduta, o nosso comportamento, ele depende disso, da nossa moral. Que nada mais é do que o nosso desenvolvimento psicoespiritual. Então, tanto pode depender dessa felicidade interior, que é aceitar, ter consciência de si, se conhecer, se aceitar, confiar em Deus, em Jesus. Que é a tomada das consciência, que é a tomada das consciências. Ou então, pode depender da dor. Se eu tenho medo de mim mesma, tenho medo do meu mundo interior, estou presa, fixado em algum conflito, né? Alguma culpa, alguma vivência que me marcou e eu fiquei prisioneira daquele conflito. Ou se eu tenho muito medo da realidade, das situações que vão me gerar sofrimento. Então, fugir da realidade é natural, é uma defesa. Todos nós, quando estamos diante de uma situação que nos causa sofrimento, que nos causa dor, é natural. É uma reação de defesa que a gente tente amenizar. E aí a gente vai utilizar, né, alguns mecanismos de defesa. Que, por quê? Porque as dores, né, os conflitos, as perdas, as mudanças, né? Situações que nós não estávamos esperando que acontecesse. Nós tínhamos programado para dar tudo certo, para vivermos uma vida feliz. E de repente acontece uma coisa imprevista, de repente, que muda tudo. Então, a gente tende a não aceitar. E aí utilizar mecanismos que podem gerar mais confusões se a gente não utilizá-los de forma temporária. Esses mecanismos todos, eles têm que ser temporários. Eles não podem ser permanentes. Quando eles se tornam permanentes, eles geram mais problemas. Então, essas situações de dor, de situações novas na vida que a gente considera problema, se a gente não consegue resolver, geralmente nós arquivamos, guardamos, ou seja, reprimimos. O que é reprimir? É o primeiro mecanismo de defesa. A gente guarda. Eu não quero ver. Faz de conta que não está acontecendo. Não é comigo. É o primeiro mecanismo que, se for temporário, não tem problema. Aí vem o segundo mecanismo, que é um mecanismo também muito comum, que é colocar no outro. A gente chama isso de projeção. Não sou eu o problema. É o outro. É o meu chefe que não gosta de mim, que me persegue. E eu chego cinco minutos atrasado e aí ele já corta o meu ponto. Então, não sou eu que estou vivendo aquela situação. Não sou eu que chego atrasado. Não sou eu que estou criando confusões. É o meu chefe que me persegue. Então, esses dois mecanismos de repressão e projeção, eles são muito comuns. A gente utiliza eles o tempo inteiro. Se for temporário, não tem problema. Faz parte da nossa defesa. Mas o problema é quando a gente acha, a gente começa a gerar uma ilusão, a cultivar uma ilusão dentro de nós, de que a causa dos problemas são os outros. É o governo, é o chefe, é a vizinha, é a fatalidade que nós criamos. Então, essa situação, ela é natural, ela existe no nosso dia a dia, a gente tem que se dar conta. Então, nesses mecanismos que a gente está usando no nosso dia a dia para enfrentar uma realidade, a gente só tem que se dar conta quando a gente estiver abusando deles. Porque senão a gente vai se fixar nesse comportamento. Aí vem um comportamento primitivo, em que a gente só tem a consciência de si como o principal. A gente fica preso no egoísmo, né? Então, esses conteúdos morais, essa bagagem moral, esse código, esses valores que a gente está trazendo ao longo de toda a nossa vida, de todas as vivências, vão influenciar nos nossos pensamentos, na nossa concepção, na nossa interpretação dos fatos. E é claro que também vai influenciar o nosso comportamento. Naquele momento, a gente realmente acredita que o que a gente está fazendo está certo. Só que, quando a gente tem impulsos morais de conteúdo muito primitivo, como é o orgulho, o ressentimento, a raiva e a culpa, a gente tende a ter dificuldade de enxergar além. Então, por exemplo, né? Vamos dar a situação... o exemplo do chefe. Então, ele é uma pessoa com problemas, tudo bem, mas é a vida dele, a história dele, a bagagem espiritual dele. o que trouxe ele até aquele momento é a vivência dele e eu tenho a minha história, eu sou um outro indivíduo à parte. Essa consciência de si e do outro é muito importante para a gente não se contaminar, não se misturar com a vivência do outro. se ele chega carrancudo, mal educado, agressivo, é ele. Eu não posso me misturar, eu sou outra pessoa, eu não sou assim. E a gente tende a se contaminar com aquela vivência do outro. Então, se no meu íntimo, a minha bagagem é de orgulho, raiva, eu entro na sintonia dele e começo a ter pensamentos e o meu comportamento vai ser igual. Eu vou repetir e vou entrar naquele processo de troca. Ou eu vou me avançar no pescoço dele, brigar com ele, né, dar um soco nele ou então se eu penso no meu salário no fim do mês, se eu tenho filho para sustentar, eu guardo aquilo dentro de mim, mas fico esperando o momento certo de agir. o meu pensamento não mudou, ele está apenas esperando o momento de ter uma atitude, um comportamento. Então, vamos dizer que eu fico com aquilo guardado dentro de mim. Como é que a gente diz? Deixe estar, né? A vingança é um prato que come frio. Tem vários ditados a respeito disso. Então, chega um momento em que aquilo está se acumulando. Eu estou com raiva, raiva. Um determinado dia, ele está lá na sala dele e eu estou chegando na porta para entrar na sala. Ele está sozinho e eu vejo ele com a dor no peito, botando a mão assim, com a cara de sofrimento. E a primeira coisa que eu penso é que ele está passando mal. bom, dependendo do meu conteúdo moral, o meu impulso que vai gerar o pensamento e o comportamento pode ser muito diferente. Se aquela raiva me domina e é o principal dentro do meu íntimo, o meu orgulho, o meu ressentimento, a minha mágoa, eu finjo que não vi, até fecho a porta devagarzinho, me mando e deixo ele lá sozinho e diz, morre, desgraçado. Chegou a tua hora. Deus é pai, né? A justiça não tarda, né? Agora você vai ver o que você estava fazendo com os outros. Não tem nada a ver com Deus, né? Tem a ver a oportunidade da gente agir conforme a realidade. Se isso não é o que predomina em mim, se eu tenho dentro da minha bagagem, do meu código moral, ou a consciência do outro mais forte do que a minha consciência, eu já sei que existem dois seres que têm direitos e histórias e respeito, eu vejo ele necessitando de ajuda, entro, chamo por socorro, peço auxílio e relevo aquela raiva. Então, a minha atitude, o meu comportamento vai depender desses impulsos que são baseados no meu código moral. Isso é muito importante para que a gente não atribua à realidade ou aos outros o que acontece conosco. Se nós estamos muito presos nesse tipo de emoção, nós vamos ter pensamentos perturbadores, a nossa mente vai ficar fixada. A gente não consegue nem perceber que outras coisas estão acontecendo. De repente, aquele emprego não é o ideal, mas eu estou com tanta raiva, tão presa, tão fixada naquela emoção que eu não consigo nem ler o jornal porque pode ter tido um emprego diferente, uma oferta, um concurso. Então, a minha emoção está voltada na raiva. Por que ela não pode estar voltada para melhorar a minha vida? Eu não posso melhorar naquela situação, não posso mudar ele, mas eu posso mudar a mim. Eu posso aspirar mudanças positivas na minha vida. Então, se eu fico presa, eu vou ter instabilidade emocional, irritabilidade, mágoa, e aí, ó, a visão sombria da realidade. Tudo uma porcaria, né? Aumentou o supermercado, aquela pessoa que só consegue falar coisas ruins. O chato. Lá vem o chato, lá vem a chata, vamos sair daqui que lá vem ela se queixar das coisas. Então, isso é reflexo do que eu estou absorvendo, de como eu estou vivenciando a vida do outro, o comportamento do outro. E outra emoção muito poderosa é a culpa. A culpa, ela é uma outra, a gente chama de tomada moral. A culpa, gente, é reflexo do orgulho. Vocês já se deram conta disso? Porque se eu, primeiro, o exemplo que eu dei foi da raiva, né? Da raiva, do orgulho, por ter sido vítima da atitude de uma pessoa que estava me prejudicando. mas existe uma outra face que é a culpa que também é fruto do orgulho. Por quê? Porque a capacidade de aprendizado de uma situação, ela depende da nossa humildade. Então, se eu estou aqui falando para vocês e dá errado o programa ali, aparece uma foto diferente e eu sou uma pessoa orgulhosa, eu fico nervosa, eu fico já dizendo esse negócio aí não funciona, vocês não arrumaram aparelho bom para mim, aí começo a projeção, né? Mas aquilo nada mais é do que a sensação de que eu falhei. A culpa vem da percepção do erro. Para eu sentir culpa, eu tenho que me dar conta que eu errei. Mas é uma forma primitiva de reagir ao erro. Porque errar é humano, né? Todos nós podemos errar. E a culpa gera uma emoção de vítima. A relação do fato em si e a gente por detrás da sensação de culpa, eu me coloco como vítima. então o erro ele não é fracasso, ele é aprendizado. Muitas pessoas gostam de dizer, né, que num relacionamento pais e filhos ou marido e mulher, ah, na outra vida eu matei ele e agora eu tenho que aguentar isso aí, eu tenho que passar por isso e aí se coloca numa situação de vítima gerando uma relação bilateral, porque não existe o sádico sem o masoquista, não existe o obsessor sem o obsediado, sempre é bilateral. Então se eu estou passando por um lugar e uma pessoa me xinga e eu não dou bola, eu não me influencio por aquilo ali, eu vou embora, não acontece nada, eu não faço a sintonia, eu não dou resposta. Agora, se eu sou xingada e eu, o que que é? Tá falando com quem? Com quem tu pensa que tu tá falando? Olha o orgulho, né? Quem tu pensa que tu és, né? Olha o orgulho e aí já entra na sintonia e vem o atrito, o conflito, mas muitas vezes a postura da pessoa é de que ela é uma vítima porque ela tá fazendo tudo pelo outro e o outro não reconhece. Mas por que que ela tá fazendo aquilo? Por que que ela tá se submetendo a uma situação em que ela não se sente feliz, correspondida nas suas atitudes? Na maioria das vezes por isso aqui. E tem uma culpa muito forte que é inconsciente que é realmente a culpa do passado. É a fixação no passado. Então a sensação de que cometeu um erro sente fracasso porque o orgulhoso não se permite errar e aí por ter percebido que errou sente a culpa. Bom, a culpa já é um passo melhor do que a raiva. Já tá melhorando um pouquinho mais. Mas se há uma fixação você não consegue passar para o estágio de remorso e perdão. E aí vem a reparação porque você entendeu o aprendizado. Então existe um tipo de culpa que é no inconsciente que é a culpa espiritual psico espiritual que está no inconsciente que pode ser desta vivência ou muitas vezes de vivências passadas. na percepção de ter prejudicado uma pessoa e aquela pessoa está comigo de novo numa situação de oportunidade. As pessoas costumam falar principalmente no momento de convivência espírita resgate. Karma. Isso aí é karma. não posso mudar. Eu tenho que aguentar e tolerar. Não, é verdade. Pode mudar. Pode mudar a emoção. Pode mudar essa sensação de culpa. Por ter cometido um erro no passado e aquilo está no inconsciente preso no seu orgulho de não poder identificar que tem que aprender fica com aquela sensação constante de fracasso de que cometer um erro e que tem que ser punido. A sensação de que precisa da punição. E aí se coloca em situações em que está vulnerável. se eu sinto que eu preciso ser punido vai aparecer um monte de gente querendo me punir. Então é a relação de que eu me coloco na sintonia eu imito aquela energia eu passo aquela sensação de que eu sou culpado de que eu sou cometo erros de que eu não mereço. não mereço ser feliz não mereço receber coisas boas e aí são aquelas pessoas que ficam sempre atrapalhadas na vida não conseguem adiante na hora do vestibular dá um branco não passa aí vem outro vestibular não consegue passar estudou mas na hora da prova não consegue resolver aí vem um concurso não consegue estudou se preparou é inteligente tem capacidade mas não consegue fez todas as etapas do concurso na hora que chega na entrevista fala um monte de bobagem isso a gente chama na linguagem psicológica de auto boicote é a pessoa que o seu inconsciente lhe causa essas situações essas armadilhas de auto prejuízo e por detrás disso muitas vezes está a culpa a fixação de um erro e a pessoa que tchau 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 Obrigado.